Olá pessoal, tudo bem? Sou Thiago Bernini, professor de Química. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia da cisão homolítica e da cisão heterolítica. Quando a gente fala de cisão, gente, a gente vai estar falando da quebra. A quebra de uma ligação que pode ser homolítica, ou seja, pode ser homogênea, ou pode ser heterolítica. Também pode ser heterogênea. Como assim quebrar uma ligação de maneira homogênea ou de maneira heterogênea? Na verdade a gente está se referindo ao parzinho de elétrons que é compartilhado. Observa aqui, quando a gente fala de uma quebra homolítica, fala aqui, o elemento A ligado com o elemento B. Uma ligação covalente aqui, um compartilhamento de elétrons. Então são dois eletronzinhos que eles estão compartilhando, o B com o eletronzinho e o A entrou com o eletronzinho. Se a gente fizer uma quebra no meio, de modo que cada um saia com o seu elétron, a gente está falando de uma quebra homolítica. A gente está falando de ficar A mais B. Observa que não teve formação de cargas, não formaram-se íons. A gente simplesmente separou os dois átomos um do outro. A gente pode deixar representado assim. Eu posso representar aqui o eletronzinho desemparelhado. Numa quebra homolítica, a gente forma um grupo que a gente chama de radicais livres. Eu formei dois radicais livres um do outro. São grupos que precisam fazer uma ligação para se estabilizar. Eles estão aqui com um elétron desemparelhado. Ou seja, uma quebra homolítica, eu faço a quebra de modo que cada um saia com o seu elétron, eles não adquiriram carga, eles ficaram na forma que a gente chama de radicais livres. Radicais livres são átomos ou grupos de átomos que apresentam pelo menos um eletronzinho desemparelhado. Eles passaram por uma quebra homolítica. Diferente de uma quebra heterolítica, uma quebra heterogênea. Observa aqui, mesmo elemento A ligado com o elemento B, parzinho de elétrons compartilhado entre eles, mas eu vou fazer uma quebra agora assim. Uma quebra que não foi homogênea, uma quebra que o elemento B ganhou um elétron e o elemento A perdeu um elétron. Se o elemento A perde um elétron, ele passa a ser um cátion, um grupo de carga positiva. Se o elemento B ganhou um elétron, ele passa a ser um ânion, um grupo de carga negativa. Perceba que diferente dos radicais livres que não formaram-se cargas, na quebra heterolítica a gente forma-se grupos que apresentam carga positiva e carga negativa. E a gente colocou uma denominação para identificar esses grupos. O grupo que apresenta carga negativa é um grupo conhecido como nucleófilo. E o grupo que apresenta carga positiva é o grupo que a gente chama de eletrófilo. Perceba que o grupo que vai buscar elétrons por ser positivo é o grupo eletrófilo, é o que tem afinidade com elétrons. O grupo de carga negativa, teoricamente, ele se atrai com a parte positiva. No átomo, como a parte positiva é o núcleo, a gente fala que ele é nucleófilo. Ele busca uma parte positiva, então ele tem carga negativa. Esse cara aqui busca uma parte negativa, significa que ele tem carga positiva. Então vamos lá, cisão, a quebra da nossa ligação, homogênea, cada um ficou com seu elétron, não formaram-se cargas, então a gente tem grupos conhecidos como radicais livres. Heterolítica, heterogênea, a quebra ocorre de modo que alguém perde elétrons e alguém ganha elétrons. Formam-se íons, o rapaz aqui que perdeu elétron e ficou positivo é chamado de eletrófilo. O cara que ganhou elétron é negativo, é chamado de nucleófilo. Tudo bem? Então é isso, gente. Até a próxima.